Fala nação, o Botafogo agora muda o seu foco e pensa apenas na Copa do Brasil. O tricolor entra em campo nesta quinta-feira às 9h30 da noite para encarar a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 23, às 7h, no Estádio Santa Cruz Arena Niquinete. Vamos aproveitar agora e conferir como é que foi essa semana de treinos do Botafogo para encarar a equipe do Palmeiras. Após o empate diante do Paissandu por 1x1 em Belém no último sábado, o elenco botafoguense se reapresentou na tarde da segunda-feira e realizou seu primeiro treinamento, visando o jogo desta quinta. A atividade ocorreu no campo de apoio. Já na terça e na quarta, o time treinou no gramado do Estádio Santa Cruz Arena Niquinete. Nestas três atividades, o treinador Paulo Gomes comandou treinos técnicos e táticos. E o atacante Douglas Baggio falou em entrevista coletiva esta semana sobre essa partida diante do Palmeiras neste primeiro jogo na terceira fase da Copa do Brasil. É uma grande equipe, né? Como eu falei anteriormente, é uma grande equipe, é um grande clube, onde tem jogadores de muita qualidade, mas a gente tem que entrar para vencer, tem que entrar para passar de fase, lógico, respeitando o nosso adversário. Eu acho que este primeiro jogo vai ser muito importante, né? Vamos enfrentar eles na casa deles, onde eles são muito fortes, mas a gente tem que ir lá com o foco de fazer um grande trabalho, sair com um resultado bom para, no segundo jogo aqui dentro de casa, a gente, diante do nosso torcedor, diante do nosso campo, fazer uma grande partida e, se Deus quiser, a gente passar de fase, né? Então é isso aí, você conferiu como é que foi essa semana de trabalho da equipe do Botafogo e agora é esperar o horário da partida e torcer para o Pantera.